Galpão Nelore traz uma novidade para você, o Gradil Morlan. E a partir de agora a gente vai falar para você, olha, o melhor custo-benefício e ainda fácil instalação e te dar vários exemplos, como na sua casa. Você tem uma piscina aí na sua casa, o Gradil Morlan te dá mais segurança para os seus filhos, para você, para o seu animal de estimação, sem contar o layout, deixa muito mais bonito o quintal da sua casa. Para você que tem fábrica, loja, comércio, ele, além do custo-benefício interessante, sai muito mais barato do que você levantar um muro, peça bem nisso. Sem contar que além de ser galvanizado, ele também é revestido com PVC de alta aderência que confere ao produto a mais alta proteção contra corrosão e contra o desbotamento e a cor. E olha, a rapidez na instalação é incrível. Tem também uma novidade para você, a Concertina Morlan. Ela possui lâminas pontiagudas extremamente cortantes, proporcionando uma barreira física de segurança muito eficiente para proteção nas áreas residenciais, comerciais e industriais. Tudo isso você encontra aqui, na Galpão Nelore, na Guapi número 300, telefone é o 3607 7070. Aproveite!